Ressocializar é um dos objetivos principais das ações da Secretaria Estadual de Justiça do Piauí e na manhã de hoje, uma nova etapa foi concluída com os detentos e detentas da Penitenciária Mista Juiz Fortes e Biapina. No ato, foram entregues certificados de conclusão dos cursos de horticultor orgânico, padeiro e do projeto Leitura Livre. Estamos encerrando aqui mais uma etapa de qualificação aqui na Penitenciária Mista de Parnaíba. É uma satisfação também voltar aqui para entregar mais uma nova etapa de conclusão de cursos, de certificação, de qualificação para esses internos, de modo que nós já estamos chegando próximo de 500 certificados e detentos qualificados no sistema prisional do Piauí em pouco mais de dois anos. E é esses números que nos motivam e que também garantem a pacificação do nosso sistema penitenciário. Então, isso é importante para garantirmos e trabalharmos nesse sentido, numa política de ressocialização firme, e também, na mesma forma, numa política de segurança, de reforço aos protocolos de disciplina e segurança da unidade Parnaíba e de todas no sistema penitenciário do Piauí. Os cursos de horticultor e padeiro foram oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Médio Pronatec. A carga horária foi de 180 horas aula. No outro projeto, que foi incentivado à leitura, ao final de cada livro, o detento ou detenta realiza um resumo da obra literária que leu. Ao entregar, ele recebe um certificado e a sua pena diminuiu em quatro dias. É uma satisfação de estar fazendo alguma coisa dentro da penitenciária, de não estar só dormindo e tal, encher o equipamento, lendo o livro, né? E ganho a remissão de quatro dias cada livro lido. Já vai ter outro projeto e você vai participar, né? Com certeza. Com certeza, vou participar. Cada vez mais que eu participo, eu vou diminuir a minha pena, porque eu fui sentenciada e a gente se ajuda dentro da penitenciária, né? Para poder sair mais rápido do sistema. Para a manutenção dessas ações, a Sejuiz conta com alguns parceiros importantes para a resocialização de alguns membros do sistema prisional. É o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Parnaíba, que no ato foi representada pelo seu presidente. E, na verdade, essa atividade hoje proposta, hoje aqui, que seria de entregas, de certificado, aqueles que hoje são apenados, para que possa estar, ao sair daqui, tendo um papel de inclusão social. Então, são políticas de inclusão social. A UAB, ela tem esse papel de estar também, juntamente com a sociedade, exatamente dentro desse contexto hoje, dessa crise do sistema carcerário, do número de empresas que nós temos, que tem crescido nos últimos dez anos, sobretudo da questão de Parnaíba, que tem sido mais de 100%, são forma de política, para que a gente possa realmente mudar e chamar a atenção da sociedade e do próprio governo, para ajudar esses óculos, que eu acho que é uma parceria de todas as instituições, no sentido de buscar soluções, para se não resolvermos, definitivamente, para minimizar os problemas que afinge o sistema carcerário. Todas essas ações de ressocialização dos detentos do sistema prisional do Piauí, é uma ação continuada da Sejuiz, que além da educação, também disponibiliza outros mecanismos. A Secretaria de Justiça tem projetos permanentes, como o Pronatec, como o EJA, da Educação de Jovens e Adultos, enfim, todos os projetos de ressocialização nossos são permanentes. Ao final dessas etapas concluídas, normalmente se faz um momento solene e festivo como esse, que é, digamos assim, como se fosse uma colação de grau aqui, com as devidas proporções para aqueles que estão custodiados.